E aí galera, beleza? Hoje estou aqui no canal projetar edificar para trazer um pouco do funcionamento das planilhas de cálculo e dimensionamento estrutural, ok? Que vão te auxiliar no dimensionamento, otimizando o seu tempo dentro dos projetos estruturais de concreto armado, ok? Então, vamos começar. Aqui é o começo da planilha, tá? A primeira aba que já tem é de lajes, tá bom? Então, essa planilha vai calcular as lajes. Eu vou fazer um exemplo prático aqui, hipotético de cada, só para vocês entenderem como que elas funcionam e os dados que precisam ser inseridos para o seu funcionamento, tá bom? Então, vamos supor aqui na aba de lajes, a gente tem uma laje de 2 por 3 metros, tá? O vão maior 3 metros, o vão menor 2 metros. A altura da nossa laje é 10 centímetros, tá? A FCK do concreto 25, aqui quando ele pede o D, então seria o quê? A altura entre a superfície de compressão até o eixo de armaduras, tá? Geralmente ele varia tirando o cobrimento mais a espessura ali da nossa armadura. Então, se a laje de 10 vai ficar ali entre 7 e 7,5, tá bom? Vamos colocar 7 centímetros. Aqui as cargas vão variar de acordo com o seu tipo de carregamento, mas vamos supor que a gente encontrou 2 de peso próprio, 2 de acidental e mais 2 de permanente, tá? Só hipotético, só um exemplo. O próximo passo é o quê? Analisar o tipo de condição de contorno da nossa laje, tá? Se ela é laje isolada, se ela tem continuidade em duas extremidades, se ela tem continuidade em todas as extremidades, se ela é em balanço, tá? Então, aqui vocês escolhem qual que é o de vocês, vocês vão pegar essa relação LYLX, jogar aqui, vamos supor que o nosso é uma laje isolada. Então, a gente pega 1,5, ok? Encontramos aqui. Daí o AX, 12,7, daí é só completar com os valores dali, 23,5. Não tem beta X e beta Y, por quê? Como é a laje isolada, ela não tem momentos negativos nos encontros, ok? Mas caso tenham, é só vocês também completarem, igual aqui tem, só completar o beta X. Aqui não tem beta X, só é beta Y. Quando ela tem gasto em todos, daí sim nas duas direções, tá? Nossa, não tem. Caso também o nosso valor deu certinho, 1,5, caso não tenha este valor no seu, dá para vocês interpolarem, tá? Também é uma boa saída, ok? Então, depois que a gente escolheu aqui qual que é a nossa condição de contorno que condiz com a nossa laje, a gente joga os valores aqui e aí vai dar uns valores de momento. Com esses valores de momento, a gente vai comparar com os valores mínimos que a norma estabelece. Se forem maiores, usa este. Se esses forem maiores, usa este. Como a nossa laje é de... Ela é 1,5, ou seja, ela é de dupla curvatura, então a gente tem que usar esses três valores aqui, ok? Para a armadura principal, 298. O nosso deu 2,65 para a direção X aqui, tá? Então, vamos supor que a gente colocou aqui 298, tá? Transformando de quilômetro para centímetro, dá 298. Então, ele vai calcular uma área de aço aqui que você precisa, vai comparar com a mínima e com a máxima, isso tudo automático, tá? Então, a gente precisa colocar dados até aqui. Depois disso, é tudo automático. E com isso, então, ele vai encontrar, de acordo com qualquer tipo de bitola, o seu espaçamento. Então, no nosso caso, a gente poderia usar uma de 6 a cada 18, uma de 5 a cada 13, e assim por diante. Aqui eu deixei anotado só para recordar que o espaçamento deve ficar entre 7 e 17, tá? Então, aqui nesse caso, seria interessante eu usar uma de 5 a cada 13, ou uma de 6 a cada 17, tá? Essa é uma saída. Agora, pessoal, vamos para a parte de vigas, tá? A parte de vigas, então, aqui é bem simples. Primeira coisa, a gente vai colocar aqui as características geométricas e do material, tá? Vamos supor que a gente vai usar um concreto com CA500, né? Seria o CA50. Opa, desculpa. O ACS500, aqui embaixo. E aqui o concreto CA25, tá? Que é um concreto convencional aí. Nosso cobrimento vai variar de acordo com o tipo do nosso projeto, o local onde está a obra, mas vamos supor que o nosso aqui vai ser 3, tá? Só um exemplo. Esse aqui vai variar de 2,5 até 4 ou 5, dependendo da peça estrutural, e dependendo do exterior ou interior, se está exposto a marisão. Vamos supor que o nosso é 3, tá? Nossa viga. Vamos supor que a gente tenha uma viga aqui, então, de 40 de altura, com 0,15 de base, né? E o nosso D é a mesma coisa da laje. A altura entre a parte comprimida e a amadora de tração. Geralmente vai ser o quê? Caso você não saiba exatamente, vai ser a nossa altura da laje menos 6 centímetros. 6 ou 5 centímetros. Vamos supor que a gente encontrou aqui, a gente supôs a primeira vez 0,35. Esse valor, depois, vocês podem verificar eles de acordo com a armadura que vocês escolherem. Mas, geralmente, é a altura da nossa viga, menos 5 ou 6 centímetros, tá? Que seria o cobrimento, mais o estribo, mais metade da nossa armadura, se for de uma camada só, tá? Então, beleza. Nossa altura aqui, 0,35. O próximo passo é a gente encontrar os valores de momento e de cortante que a nossa viga está exposta, tá? Você vê aí, vocês podem fazer isso com F2 ou na mão ou com qualquer outro software que vocês acharem de preferência, tá? Então, supor que para essa viga a gente encontrou o quê? O momento aqui de 40 kN, o nosso momento máximo, tá? E um cortante de 80 kN, tá? Esse aqui é exemplo. Só para vocês entenderem o que precisa ser inserido na planilha. A partir daí é tudo automático. Então, ele vai considerar o momento mínimo, vai ver o momento máximo que a peça resiste, vai considerar os fatores da norma βc, βz e βx, vai encontrar o AS, mara de aço, vai comparar com o AS mínimo e máximo e vai dar armadura, barra e quantidade. Então, para esse momento a gente precisaria, por exemplo, de 7 de 8 milímetros, que seria inviável, tá? 5 de 10, que também seria um pouco ruim. A partir daqui já fica um pouco melhor. 3 de 12,5 ou 2 de 16, tá? Mas, de acordo com o momento e com a área de aço, ele vai dar composições diferentes. Bem, vamos supor que a nossa peça agora tivesse submetida a 20 kN de momento e a 80 de cortante, por exemplo. Olha, ele já reduziu aqui. Então, aqui já seria 3 de 10 ou 2 de 12,5, tá? Esse aqui é armadura longitudinal. A armadura de corte, ele vai fazer as mesmas verificações, vai achar um AS e ele vai dar o diâmetro de um estribo com o espaçamento dele. Ou um de 5 a cada 13, ou um de 6 a cada 19 e assim por diante, tá? E esse espaçamento deve ficar entre 7 e 30. Vale ressaltar que essa planilha aqui de vigas não é válida para vigas fora do limite dupte. O que seria isso? Vigas que precisam de armadura de compressão, tá? É raro isso acontecer, mas pode acontecer, né? Em obras de pequena e medportes isso não é muito comum, mas de qualquer maneira é válido deixar avisado aqui, tá bom, pessoal? Próxima aba aqui de pilares, tá? Vamos fazer já o exemplo aqui para a gente não perder tempo. Vamos supor que a gente tenha um pilar de 25 por 25, ele tem uma altura de 300 centímetros ou 3 metros, ele tem uma carga de 1000 kN, tá? 1000 kN, um FCK do nosso concreto 25 e um CEA 50 de novo, tá? Agora a gente tem que colocar o momento que ele está exposto, tá? Aí você tem que fazer as verificações base, médio e topo. Também com qualquer software que vocês tenham em mãos, de preferência, o que vocês acharem melhor. Podem te colocar a carga que ele está submetido e o momento que ele está submetido. Vamos supor que ele tenha um momento de 2000 kN. Agora ele vai dar os valores de VX e UX. Esse valor você tem que entrar nos ábacos, tá? Esses ábacos, eles têm na internet, são vários ábacos para cada tipo de D' sobre H, tá? O D' seria esse cobrimento aqui, mais a armadura longitudinal, dividido pela altura da direção que você está considerando. Eu deixei só um exemplo aqui de como que é o ábaco. Vocês devem ter contato, né? Seja no seu curso, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, de engenharia, exemplo. Só para recordar, vou mostrar só como que encontra aqui, para recordar um pouco sobre isso. Mas é importante que vocês encontrem, então, o ábaco que retrata o seu pilar e daí para você tirar. Então, o nosso VX aqui deu 0,9, está mais ou menos aqui. E o nosso UX deu quase 0,1. Vou arredondar aqui, tá? Deu mais ou menos aqui, né? 0,1 com 0,9. Então, é 0,1, 0,2. Deu 0,23, mais ou menos, tá, pessoal? 0,23. Dei a curva do W, a gente tem que pegar o 0,1, 0,2, 0,3. Nossa, deu mais ou menos aqui, ó. Dá um 0,23. E, com isso, você joga o W aqui e ele já vai achar uma armadura longitudinal, tá? Da nossa peça. Então, é importante. Acha o seu ábaco, bate o seu UX e o VX na direção que você está considerando, tá bom? E coloca o valor de W. Com isso, ele acha a armadura e acha as composições de barra. Aqui você poderia usar, por exemplo, ele está considerando na extremidade, né? Então, aqui seria interessante usar 4 de 16, tá? Porque esse ábaco aqui, ele utiliza a disposição das barras nas extremidades, tá? Do lado menor do pilar aqui. Como o nosso pilar é quadrado, tanto faz, tá? Mas, é... Então, seria 4 de... 4 de 16. Seria uma boa escolha, tá? Ou até 6 de 12 também. 6 de 12,5. Bacana também. E aqui ele já dá o espaçamento dos estribos, né? A cada 13, por exemplo. E aqui também tem um espaço para ancoragem, tá? Vocês vão colocar em... Vamos supor que a gente escolheu aqui de 12,5. Então, a gente coloca aqui. Você coloca o tipo de barra, assim, talhada, nervurada. Vamos supor que o nosso é nervurada. Boa aderência. Uma barra menor que 32. Então, ele vai dar aqui o comprimento e a ancoragem que a gente tem que deixar entre um pavimento e outro, por exemplo. Então, seria aquele trecho, né? Que fica acima da laje. Então, 45 centímetros para esse caso, tá? Então, terminamos aqui a parte de pilares. Então, agora vamos para o nosso dimensionamento da sapata. Vamos supor que a gente vai dimensionar a sapata daquele pilar que a gente fez agora há pouco, tá? Então, era um pilar de 25 por 25. Ele estava recebendo uma carga de mil quilonewtons, tá? Vamos supor que ele já está ponderado aqui, considerando os fatores de segurança. Sigma S seria a nossa resistência do nosso solo. De acordo com o seu SPT ou com a sua literatura que você tenha de confiança, tá? É recomendável que seja utilizado o SPT do solo do seu local que você está dimensionando, está projetando, tá? Vamos supor que o nosso deu aqui 300 kPa. E o nosso concreto é 25 MPa de resistência. Então, aqui ele vai dar todas as dimensões. Nossa medida A por B deu uma sapata quadrada, né? De 1,90 metros. Ele vai dar o nosso H, que seria essa altura aqui, ó. No desenho está explícito, 55. E o nosso H1, né? Seria 20. Ele também vai dar as armaduras. Composição, tipo, tamanho e espaçamento. Por exemplo, aqui a gente poderia usar um diâmetro de 10 a cada 8, né? Como é uma quadrada, vai ficar com o mesmo tamanho aqui, né? O mesmo espaçamento. Ou uma de 12,5 a cada 13, ou uma de 8 a cada 5, tá? Aí vocês vejam o que vocês acham melhor. E também deixo também uma armadura negativa aqui, embora não seja muito feita na prática, ela é aconselhável para evitar fissuração, etc, tá? Na sapata. Então, aqui poderia ser utilizado 11 barras de 10 aqui, na parte superior do sapato, com uma armadura negativa. Então, basicamente é isso, pessoal. A parte de sapatos, a parte de planilhas aí. Espero que tenham gostado. Elas são simples, é fácil de usar, tá? E otimizam muito o tempo. São continhas de multiplicação e divisão que tem aqui dentro, que otimizam o seu tempo e fazem com que você dimensione de maneira bem mais rápida, tá? Aceito dicas construtivas aí. Dúvidas, podem deixar nos comentários, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. Valeu! Falou!